O iPad 2 usa o chip A5, mas o novo iPad usará o novo chip chamado A5X, exatamente por causa da nova tecnologia chamada Retina Display, a grande novidade do iPad. O Retina Display, que já existia nos aparelhos iPhone 4 e iPhone 4S, agora estão presentes no novo iPad. Ele representa um volume 4 vezes maior de pixels no mesmo espaço em relação ao iPad anterior, todos ajustados perfeitamente, para que os olhos humanos não possam distinguir um pixel. O Retina Display do novo iPad mostra uma resolução de tela 2048x1536, ou seja, apresenta 3.1 milhões de pixels na tela do iPad. Lembramos que as TVs de alta definição apresentam definições de 1920x1080. O novo iPad tem cerca de 1 milhão de pixels a mais do que as TVs de alta definição.